Olá, muito boa noite para você que continua acompanhando o portal ITV CM7 Brasil. A nossa equipe permanece nas ruas de Manaus, ainda aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia, para falar agora sobre um caso delicado e um caso triste. O que acontece? Fran Júnior, um jovem de apenas 12 anos de idade, está desaparecido há duas semanas, 14 dias. O que acontece? Por volta do dia 3, dia 4 agora, de setembro, antes do feriadão, o Fran Júnior saiu da casa onde morava, no Novo Aleixo, com o pai do padrasto dele, para ir para uma comunidade no Rio Negro, como já fizeram diversas e diversas vezes. Isso foi uma quarta-feira. No dia 7, feriado nacional, de acordo com informações, o Fran Júnior teria saído de lá da comunidade, em um bote de ferro, com duas pessoas mais velhas, dois homens de aproximadamente 30 e poucos anos de idade. De acordo com esses dois homens, o bote teria virado, teria naufragado, e o Fran Júnior teria desaparecido no Rio Negro. E até o momento, não foi encontrado. Nem ele, com vida. Pedindo para procurarem o Fran Júnior, o que acontece? O corpo de bombeiro já foi até o local, não encontrou nada, nenhum vestígio dele, o bote não foi encontrado, o bote de ferro. E a polícia não está investigando também, porque a família acha estranho o Fran Júnior ter saído com esses dois homens de 30 anos de idade. Como que tudo isso aconteceu? Que horas que ele saiu com essas pessoas no bote? Foi de noite? Foi de dia? Como é que vocês estão enxergando tudo isso? Boa noite, você é a mãe dele, Luana, né? Sim, ele saiu à noite, porque a última vez que eu falei com ele foi em 9 horas. No sábado? No sábado, que eu falei para ele. No sábado da noite? Sim, no sábado, 9 horas da noite. Então já era tarde da noite? Já era tarde da noite. Porque quando eu recebi a notícia, era 11h26 da noite, que tinha acontecido essa tragédia. Que ele tinha saído no bote, né, com esses dois homens. E um conseguiu ser salvo e o outro tinha dado como morto. As primeiras informações foram essas? Sim, a primeira informação foi essa. Que os dois tinham desaparecido e um tinha se salvado, né? Tanto o Fran Júnior quanto um desses homens mais velhos? Sim, que o nome dele, se eu não me engano, é Ludmar, que chamam para ele, né? Aí, quando deu, depois de três dias, o Ludmar apareceu. Eu escutei a versão do Marcley e depois me falaram a versão do Ludmar. E o que o Ludmar disse que ele estava hoje durante esses três dias? Não falou nada. Apareceu, não falou nada. Só falou do jeito que tentou salvar o Fran Júnior e o Marcley também fala que tentou salvar o Fran Júnior. E o que eles falam que teria acontecido para o bote naufragar? Tempestade, bateu no banco de areia, não falam nada? Nada, não falo nada. Só falam que o Fran Júnior se moveu no bote e ele perdeu o controle, que é o Ludmar que estava no volante e naufragou o bote. Todo esse caso é muito estranho. Eles alegam alguma coisa para vocês, da família, sobre o porquê que eles teriam levado o Fran Júnior tarde da noite para sair num bote, no escuro, no Rio Negro? Fala alguma coisa? Não, não falo. Não falo. É isso que eu quero saber. Eu quero que a justiça ampare esse caso, dar mais um pouco de atenção para esse caso, para eu saber o que realmente aconteceu de fato com o meu filho, porque está com 14 dias que o meu filho está desaparecido. Então eu não sei mais o que fazer, porque faz quatro delegacias que eu estou andando, faz 14 dias que eu estou andando. Hoje eu venho aqui, o delegado disse para mim não ficar andando aqui na delegacia, porque esse caso ia ser resolvido, que não era assim, que demora acontecer isso, um monte de coisa. Falou um monte de coisa para mim, que eu saí daqui chorando de cabeça baixa. Quais foram os locais que a senhora já procurou? Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, DEPICA, 19º DIP agora e quais os outros? Eu já fui na homicídio e sequestro, na DEPICA que você está falando, e na Desaparecido de Criança de Opsa, e vim para cá. Justamente, quando aconteceu o caso, a primeira entrada foi aqui que eu dei, eu fiz aqui o BO. Aí falaram que não era aqui, aí falaram que era para me procurar delegacia de sequestro e homicídio. Eu fui. Aí de lado, sequestro e homicídio me jogaram para a DEPICA, que era o Desaparecido de Adulto. Falaram para mim que não era lá, aí me jogaram lá para a DEPICA. Aí falaram que não era lá também, mas eles me escutaram, tudinho, depois falaram que segunda-feira eu já ia fazer as buscas. Aí segunda-feira eu fui lá, quando eu cheguei lá, falaram para mim que não era lá, e me mandaram de novo para cá. Gente, eu estou me sentindo desamparada. Eu quero que a justiça me ajude, porque eles podem me ajudar. Só eles podem me ajudar, só eles podem ir lá, pegar os pessoal que estão lá, que podem falar sobre o que aconteceu de fato com o meu filho. Colher os depoimentos. Sim, colher os depoimentos deles, para eles falarem o que foi que aconteceu, porque um fala uma coisa, outro fala outra, e até agora não aconteceu nada. E justamente lá, no Rio, lá está seco, nós chamamos o Bote, nós chamamos o Franjúnio, nós chamamos nada do Franjúnio, nem vestígio do Franjúnio, não tem nada. Digo uma coisa, o Franjúnio foi com o seu sogro, que é pai do padrasto dele, para a comunidade. Como é que é o nome da comunidade? São Francisco do Sonimões, nós chamamos São Limõezinho. São Limõezinho, que fica, de acordo com a família, há cerca de duas horas de viagem de lancha, não é isso? Isso. Ele foi com o seu sogro. Sim. O que o seu sogro fala nesse momento? Ele permitiu que o Franjúnio saísse? Ou ele estava dormindo e o Franjúnio saiu? O que aconteceu? Ele estava dormindo, ele falou para o Franjúnio dormir também, né? E foi dormir. Ele pensou que o Franjúnio estava dormindo. Quando foi só a notícia que o Marclei chegou gritando, pedindo socorro, e foi só a notícia que o bote tinha virado. É isso que eles falam. É Marclei, como é que é o nome do outro? É Ludmar. Marclei e Ludmar. Paulo César, vem cá comigo. O Marclei e o Ludmar têm cerca de 30 e poucos anos de idade. Ninguém sabe ao exato a idade dos dois. Os adultos saíram por volta entre 9 e 11 e meia da noite do dia 7 de setembro com um jovem, um adolescente de 12 anos de idade. Por quê? É a primeira pergunta. Para onde teriam levado esse jovem, esse rapaz? E aí, 11 e meia da noite, volta apenas um, dizendo que aconteceu um naufrágio e um dos adultos, mais o adolescente, teriam desaparecido. O grande problema é que três dias depois, como se nada tivesse acontecido, aparece o outro adulto. O outro adulto, normalmente. Essa história é estranha. Essa história é estranha, primeiro. A primeira pergunta. Para onde eles teriam levado o Fran Júnior? Como que o outro voltou de três dias depois? Estava debaixo d'água e ressurgiu? É uma história estranha. Uma história cabeluda. E é isso que a família está pedindo que a polícia investigue. Por quê? O que aconteceu? Quais são as versões dessas duas pessoas? Vamos bater de frente as duas versões? Vamos analisar o caso? Porque até o momento, o Fran Júnior não foi encontrado, o bote não foi encontrado, nenhum vestígio dele foi encontrado. E o rio está seco. E o rio está seco. Está secando mais ainda. Já que sumiu o bote e a rabeta, era para estar lá o bote. E onde está o meu filho? Cadê o bote e o meu filho? Cadê? Onde é que estão? É isso que eu quero resposta. Eu quero que eles vão dar o depoimento deles para falar o que foi que aconteceu realmente com o meu filho. Meu filho é um menino bom. Você pode andar ali pela rua, todo mundo fala, meu filho é um menino bom, é um menino doce, amável. Meu filho me amava, eu amo meu filho. Eu quero saber o que aconteceu com o meu filho. Como é que está o seu coração agora, duas semanas longe do filho, sem saber o que de verdade aconteceu com ele? Meu coração, meu coração está despedaçado. Porque o meu filho, durante ele estar aqui comigo, ele não saia para canto nenhum, não deixava meu filho sair para canto nenhum. Era só da escola, da escola para casa, de casa, para a igreja, para a célula que ele tinha. A rotina dele era essa. Então, o que foi que fizeram com o meu filho? Meu filho não merecia isso, não merece o que ele está passando. Não merece nem um pouco, porque ele é uma criança muito doce. Uma criança muito amada. Por todos nós que estão aqui, olha o que você está vendo. Elas estão aqui porque elas amam o meu filho também. Então, nós não dorme direito, eu não durmo direito, porque eu quero saber o que foi que aconteceu com o meu filho. Meu filho está por aí, se ele está por aí, o que aconteceu eu quero saber, eu quero uma resposta. A senhora acha que essas duas pessoas que estavam com ele podem estar escondendo alguma coisa? Não sei, é isso que eu queria saber. Que eles falassem alguma coisa concreta, porque o que eles falam, eu sinto que não é verdade. Eu sinto no fundo do meu coração que não é verdade. O que eles falam não é verdade. Não é. Essa é a fala de uma mãe desesperada. E agora eu venho aqui cobrar da Polícia Civil do Estado do Amazonas, a qual eu, diversas e diversas vezes, já parabenizei pelo trabalho. Mas a gente vai cobrar. A gente quer saber, a gente quer um inquérito aberto, uma investigação acerca desse caso. Porque o jovem sumiu. Até o momento ele não apareceu. Isso tudo aconteceu no dia 7 de setembro, na comunidade de Rio Solimãozinho. São Francisco do Solimões. São Francisco do Solimões. A cerca de 2 quilômetros da capital amazonense. O corpo dele não foi encontrado. Mas a história acerca desse caso não bate. E é isso que a polícia tem que investigar. Porque pode não se tratar de um acidente e sim de um outro caso, de uma outra situação. Mas é claro, nada oficial. É por isso que a polícia tem que investigar. E dar uma resposta oficial, tanto para a família, quanto para a população, para a sociedade, acerca do paradeiro do Fran Júnior, se realmente aconteceu um acidente, um naufrágio ou outra coisa. Enquanto isso, a família vai continuar pedindo justiça, né? Nós queremos justiça! Justiça! Nós queremos justiça pela vida do Fran Júnior. O que foi que aconteceu com o Fran Júnior? Eu quero justiça, resposta de autoridade. Mãe, a gente vai continuar acompanhando esse caso, tá? Que Jesus acompanhe vocês. Vamos continuar cobrando. Vou, inclusive, pegar o contato da família, porque dia após dia a gente vai continuar acompanhando para ver se houve um andamento. Eu repito, dia após dia a gente vem acompanhando o trabalho da Polícia Civil do Estado do Amazonas, que faz um belíssimo trabalho com diversas e diversas investigações. Essa tem que ser mais uma. Esses homens que saíram com um jovem de 12 anos, acabou de sair da fase da infância. Para você que não sabe, 11 para 12 anos é quando muda. De infância para adolescência. Ele acabou de entrar na adolescência e agora está desaparecido. A família, só de imaginar, está passando por uma situação delicadíssima, com desespero. Então a gente vai continuar cobrando a Polícia Civil. Eles vieram aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia e nada foi feito. Nada foi resolvido. Tá certo? E a gente vai continuar cobrando, mas amanhã vamos entrar em contato com a Delegacia Especializada em Homestrutura e Sequoia para ver o que pode ser feito acerca desse caso triste e misterioso. Porque essa história realmente não bate. E agora a equipe do Portal ITV-CM7 Brasil vai ficar em cima também para ajudar essa família a encontrar o Fran Júnior ou então saber o que realmente aconteceu. Tá certo? Certo. Conte conosco. Esse é o nosso trabalho. Levar voz para a comunidade, levar voz para a população acerca de denúncias, acerca de casos como esse. Para você que está acompanhando, 99237-7077. Esse é o nosso telefone. Se você viu esse jovem por algum lugar, sabe alguma informação acerca desse caso, mande para a gente 99237-7077. Repito, vamos continuar em cima e vamos continuar ajudando essa família. A reportagem é de Tarcísio Laime. As imagens de Paulo César para o Portal ITV-CM7 Brasil. Manaus e o Mundo cabem aqui. As imagens de Paulo César para o Portal ITV-CM7 Brasil